Mas as coisas não são da forma com que você vê. Você só enxerga porque você foi programado para enxergar. Nós não estamos destinados. Nós estamos programados. Mude sua programação e mudará completamente o seu destino. Como vencer o guardião? O guardião é uma glândula no nosso cérebro que chama SAR. O que acontece? O nosso subconsciente tem esse SAR, que é uma glândula, que faz com que a gente queira ver apenas o que está dentro do nosso subconsciente. E aí é que está a grande sacada. Aí é que está o problema. Porque o que está dentro do nosso subconsciente, que é o provérbios 23.7, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Então você vê o mundo não como ele é. Você não vê as pessoas como elas são. Você vê as pessoas e o mundo como você é. Dentro do seu subconsciente. Como você acredita que é. Como você acredita que as coisas são. Você vê através do seu óculos de terceira dimensão ali, como se você estivesse vendo as coisas. Mas as coisas não são da forma com que você vê. Você só enxerga porque você foi programado para enxergar. Tem até muito no meu livro, nas coisas que eu sempre falo, né? Nós não estamos destinados. Nós estamos programados. Mude sua programação e mudará completamente o seu destino. Por quê? Porque mudando sua programação, muda a forma que você vê o mundo. Lembra? O ponto de vista. Mudou teu ponto de vista, mudou tudo. E você, a vida, é um ponto de vista de experiência sequenciais e um grande jogo dividido em quatro áreas. Então você mudou o ponto de vista, você mudou a vida. Mudou como vê a vida, mudou como experiencia a vida e mudou como contribui com a vida. Entendeu? Então isso é divino. Como que você faz para vencer o guardião? Não precisa vencer, mas fazê-lo dormir, porque senão ele não vai deixar você colocar crenças novas. Você precisa fazê-lo dormir. E como que faz dormir? Entrando em teta. Quando você dorme, ele dorme também. Então nada é colocado novo ali por você conscientemente. Mas você pode fazer uma reprogramação mental dormindo, que vai sendo colocada aquelas vozes que vão entrar na sua cabeça e o Sartre está dormindo também. Essa glândula é como se o guardião estivesse dormindo. Acho que eu tenho imagem do guardião aqui para vocês verem melhor. Só um minuto. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês, ela está no livro. Esse é o guardião danadinho aí, que está em cima da caixa matriz. A caixa matriz é onde ficam as suas crenças. Aquilo que tudo que você acredita, tudo que foi ensinado para você, que você não questiona. Você tem maestria automática naquilo. Você nem pensa. Você só reage. Na página 122. Podia ter mostrado aqui, mas quando eu mostro a tela fica escura. Aí, está no livro, na página 122, o guardião. O que acontece? Esse guardião, ele é essa glândula no nosso cérebro que faz com que a gente só perceba aquilo que a gente definiu. E aquilo que a gente definiu quando não tem consciência é o que a gente vai ver na vida, é o que a gente vai experienciar na vida. Então, como é que a gente faz ele dormir? Abaixando a frequência. Quando você compra o meu livro, você ganha várias mentalizações que fazem isso. Eu abaixo a frequência do seu cérebro através de ondas binaurais, de sons subconscientes que estão ali dentro e a minha própria voz. Então, a minha voz, eu vou lá, olá, eu vou te guiar e tal. A minha voz, ela é muito grave. Então, ela faz com que você relaxe muito. Então, eu vou te guiando, abaixando a sua frequência, mandando você respirar, respirar, respirar e expirar. E aí, o que acontece? Você baixa a frequência do seu cérebro, abrindo o seu subconsciente para que eu coloque novas informações. E aí, eu não vou colocar nada. É você quem vai. Então, eu te guio para você visualizar quanto você quer ganhar, pegar lá nos dinheiros, por exemplo, ou ter um relacionamento, ou ter um dia perfeito no outro dia, fazendo com que você tenha essa magnitude aí naquilo que você quer, tá? Alguém perguntou o que significa SAR. SAR significa Sistema Ativador Reticular, tá? Sistema Ativador Reticular. Ele está aqui dentro do nosso cérebro, no meio do cérebro, exatamente, como se estivesse no meio aqui, tá? E é uma glândula que faz com que você perceba. Você quer ver um exemplo? Quando você quer engravidar, você começa a ver grávido para todo lado, né? Você começa a perceber aquilo. Tudo que você dá o comando, você começa a perceber. Você quer comprar um carro específico. O que acontece? Você começa a ver aquele tipo de carro com aquela cor, tudo em tudo quanto é lugar. Então, ele tem essa função de mostrar para você aquilo que você definiu que quer, tá? E ele é o guardião das suas crenças ali. Então, você precisa fazer com que ele durma, para que você consiga colocar novas crenças lá dentro da caixinha matriz. E o que tiver na caixa matriz é o que você vai ver no seu mundo. Entendeu? É simples assim. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Fala sério. O SAR é a glândula pineal? Não. Não. Glândula pineal é a glândula pineal. SAR é o SAR. É outra glândula. Outra coisa. O SAR é a glândula. Legenda Adriana Zanotto